Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 31 mil inscritos. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeo, seja membro do Clube do Beraldo por R$ 7,99 por mês e receba conteúdos exclusivos. Quer ajudar de outra forma? Veja na descrição do vídeo, o e-mail, enfim, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. A mãe do Nego do Borel investigada por agredir a enteada de 8 anos. Roseli Vieira Pereira, mãe do cantor Nego do Borel, está sendo investigada por agredir a sua enteada, uma menor de 8 anos. 8 anos, a menina. O inquérito está sendo tocado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro através da Delegacia de Criança e Adolescente Vítima. A suspeita é que a criança teria sido vítima de chineladas, arranhões, tapas e tapas. Sendo assim, a menor foi levada para ser submetida a um corpo de delito, um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, IML. O laudo confirmou as lesões sofridas pela menor. Assim que soube do ocorrido, a mãe da menor levou a filha até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A criança foi ouvida pela polícia e por um agente que confirmou as agressões. A Roseli foi intimada para prestar um depoimento nesta quarta-feira, dia 26. Mais uma polêmica envolvendo a família do Nego do Borel. É complicado. Família do Nego do Borel, agora mãe, acusada de agredir uma enteada de 8 anos com arranhões, com tapas e também com chineladas. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 31 mil inscritos. Segue lá no Instagram, arroba BeraldoTV, o Twitter BeraldoTV. O site você já sabe, aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui. Até a próxima.